Salve, salve rapaziada do canal, lembretas do STP, tá começando mais um vídeo, mano, e é o seguinte, Street Fighter 6 tá num hype, hein, caralho, lançaram o trailer do Gael, todo mundo tá ligado, já sabe quais são todos os bonecos que vazou, todos os personagens, tá ligado? Mas, mano, hoje, na Summer Game Fest, os caras soltaram o trailer do Gael, mano, vamos assistir aqui o trailer do Gael, eu não vi ainda, mas eu vi uma galera falando, eu vi vários prints, tá ligado? O cara tá parecendo o Brock Lesnar, tá ligado? Tá muito style, mas eu quero assistir aqui com vocês, espero que vocês gostem desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, terceiro round na descrição, tá precisando de arcade, só colar, camisetinha também na descrição, nerdalha.com.br, daí ele morou, só chegar e vamos dar play nesse trailerzinho aqui, rapidão, vamos assistir o Bang. Capcom Cenariozinho massa American Hero is back, o herói americano voltou Mano, olha, tem golzinho o Brock Lesnar, velho Esteirinha Agarramos, mano, o bagulho tá muito realzão, os gráficos, velho Ó, olha, ó, a Riosera, que suadão Nossa, que chave, mano Especialzão Esse golpe eu acho que é um bagulho novo, esse rush alguma coisa, né Caralho, que louco, mano Toma Ó o especial Caralho, o Seas tá muito bonito Uia, mano, igualzinho o Brock Lesnar Porra, muito bom, velho Vamos assistir em câmera lenta aqui Só para dar e ver os detalhes Nossa, bom demais, velho Lugar errado aqui Velocidade Mano, tá muito louco ele Rasteirinha Chute no alto é muito forte, velho Agarrão Soco médio, não soco fraco Esse golpe é novo ali, velho Duas bicas Facão, Ryu suado O maluco tá musculoso, hein, mano Porra, velho, tá parecendo um Brock Lesnar mesmo Olha que chave, mano, essa imagem Olha que foda Mano Mano, vocês viram o detalhe dele, tipo Encher na boca, ó Olha lá, ó, muito foda, velho Acho que dá pra usar em cima Olha lá, ó Muito foda, né, mano Parece o Tom Flangry com o Brock Lesnar, velho Olha que chave Olha que chave, mano Eu sou só em outro nível A frente dele É uma navalha, mano Nossa, muito foda, mano Tô ansioso pros próximos trailers, hein, mano Tô ansioso, hein Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Seu like, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis Mas fui, hein Porra, bom o bagulho, mano Tchau